O IBGE realiza testes no país para o Censo de 2022. Recenseadores vão simular em detalhes as práticas da pesquisa e os ajustes vão contribuir para o levantamento do ano que vem. A partir de agora, 250 recenseadores começam a visitar cerca de 1.500 residências em todo o país para concluir a segunda etapa dos testes do Censo do IBGE 2022. O primeiro teste foi em setembro, na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. Até o dia 19 de novembro, esses recenseadores vão percorrer casas em bairros de capitais e também locais distantes dos centros urbanos, como comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas. Aqui no Distrito Federal, 11 deles, obedecendo todos os protocolos contra a Covid-19, ativa de Samambaia. Nós nos identificamos, mostramos o nosso crachá, nossa identificação, mostramos uma forma que o morador tem como confirmar a nossa identificação, que é o 0800 ou o site do IBGE. Os testes simulam todas as etapas do Censo, desde o treinamento dos recenseadores, montagem do posto e abordagem e a coleta de dados nas residências. As informações prestadas pelos moradores são confidenciais e sigilosas. Se a pessoa nega informações e não responde direito, aí lógico que você não vai ter uma pesquisa correta. A ideia desse teste nacional é acertar os últimos detalhes para o Censo Demográfico 2022, que começa em junho do ano que vem, quando 250 mil recenseadores vão a campo visitar cerca de 70 milhões de residências espalhadas por todo o país. Esse teste que nós vamos realizar agora, que é o teste de homologação, ele serve para que a gente possa testar os nossos equipamentos, os aplicativos e os sistemas utilizados neles, para que fique tudo redondinho quando chegar na época do Censo para valer no ano que vem.